Olá, sou a Écila, sobrinha e afilhada, né, e passando para desejar feliz aniversário, padrinho, que o Senhor tenha muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas na sua vida, que tudo que o Senhor fizer, Deus esteja sempre na frente. E infelizmente não pude estar aí, né, mas é aqui de longe, eu quero desejar meus parabéns, mandar muitos abraços, beijos para o Senhor, tá bom? Feliz aniversário. Aneto, boa tarde, parabéns para o seu aniversário, por 60 anos de vida, que Deus abençoe, eu dou muitas felicidades, saúde, paz e muita sabedoria para que você tenha com a sua família sempre o controle de uma união e sejam todos felizes para sempre. Muitas felicidades e um abraço para todos, boa sorte. Olá, meu querido tio Neto, passando aqui para desejar um feliz aniversário, que Deus possa estar honrando a sua vida, lhe dando muita saúde, muita paz, desejando que você tenha uma vida longa sobre a terra, que todos os seus sonhos, todos os seus objetivos venham a ser alcançados, meu tio. Tenho um apreço muito grande pelo Senhor, uma admiração muito grande, parabéns pelo pai, pelo tio, pelo filho, pela pessoa quem o Senhor tem sido. Que Deus possa estar realizando todos os desejos do seu coração. Feliz aniversário, meu tio. Um grande abraço. Espero em breve recebê-lo aqui em Fortaleza. Olá, meu querido Mano Neto. Meu Mano, a vida é uma dádiva de Deus, ou seja, um presente de Deus. A Bíblia diz que é Ele que dá vida e é Ele que dá respiração. Em tudo dependemos de Deus. Mano, eu sou tão grata a Ele por mais um ano de vida que Ele tem te concedido. E eu quero agora, nesse momento, aproveitar para parabenizar você pelo seu aniversário. E dizer, Mano, que em nome de Jesus, seus melhores anos ainda estão por vir. Feliz aniversário. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família, em nome de Jesus. Um abraço, meu Mano. Mano Neto, meu filho, parabéns. Passar o seu ano de rezar, meu filho, ser feliz. Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Muda saúde, muda saúde, muda saúde, muda saúde vida, eu tenho toda a sua família. Meu filho, eu desejo muitos anos de vida. Tudo de bom e um cheiro e um abraço da sua mãe, que não esquece. Meu filho, vocês sabem o tanto que eu não mostrei. Amo de coração. Nada, tudo cheio. Um abraço, meu Mano. Olá, meu padrinho Neto. Quero desejar ao Senhor um feliz aniversário. Que Deus possa lhe dar muita paz, prosperidade, riquezas e honras. E, acima de tudo, muita saúde. Que o Senhor possa ter muitos anos de vida. E amo muito. Um grande abraço ao seu afiliado, Watson Meida. Alô, alô, povo lindo Itaitubeis. Olha só, eu sou o Blebson Alves e aqui é a minha esposa. O Adson Custódio. E eu quero dizer para vocês que nós estamos muito honrados. Mas muito honrados mesmo de receber o convite do nosso tio Neto, que está parabenizando hoje. Olha, meu tio Neto, a sua sobrinha. O Adson tem uma mensagem muito linda para o Senhor. Tio, olha que honra ter recebido esse convite. Não estamos aí presencialmente, mas estamos com o nosso coração e através de vídeo para demonstrar o nosso amor, o nosso carinho, a admiração. Eu sou muito fã do Senhor. Toda a minha infância me marcava muito aquelas festas de Natal na sua casa. O homem é festeiro, né? O homem é festeiro. Aprendi que o Senhor ama festa também. E é o melhor do Dominó. Ele é o melhor do Dominó. Ele só perde para mim, viu gente? Ele só perde para mim. Porque eu entrei na família ganhando de todo mundo o Dominó. E meu tio, gente, o meu tio disse que eu sou o cantor da família. Como eu sou o cantor, vamos cantar uma música para o nosso tio, né? Parabéns pra você Nessa data querida Todo mundo vai Muitas felicidades Muitos anos De vida Viva meu tio Neto! Deus abençoe a vida do Senhor poderosamente. Te amamos, ó! Tio, eu desejo o melhor ano de todos Em todas as áreas que haja luz sobre a sua vida Que haja realmente prosperidade em todas as áreas Saúde em todas as áreas Amém! É isso que está no nosso coração e desejamos para o Senhor Que Deus abençoe o melhor ano de todos que o Senhor já viveu E vai vir muito mais em 60 anos Em nome de Jesus Meu tio! Eu te amo, meu tio! Eu estou chegando aí para dar uma pisa e todo mundo o Dominó, viu? Te amo, beijo! Uhul! Tchau! Parabéns pra uma pessoa especial na nossa família Que se encontra distante Mas está sempre em nossos corações E essa pessoa é você, compadre Neto Você é um homem guerreiro Religioso De fé Um filho exemplar Um irmão Um esposo Um pai Um tio Um amigo E desejo tudo de melhor na sua vida Parabéns Feliz aniversário Um been Umнения Um 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 Obrigado.